Calma, 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 calma... Ah, porra, vial, fica falando rápido. Fria, 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 fria! Ai! E meus amigos, mano, hoje começando mais um vídeosão pra vocês. Aqui, mano, no canal do boiadeiro da morte, papai. Seguinte, hoje, como vocês podem ver, a gente já tá na nossa casa. Não estamos mais na fazenda Mas o clima ainda é de fazenda, gente Porque o meu cavalo saiu da fazenda e voltou pro Aras, tá ligado? Eu vou explicar tudo pra vocês o porquê ele não ficou lá na fazenda Mas agora, mano, partiu ver meu cavalo Que eu tô morrendo de saudade dele Vocês tá ligado que depois que eu saí da fazenda Eu fui lá pra São Paulo na festa de aniversário do meu parceiro Diogo 305 Que foi o maior festeiro Depois eu passei mais uns dois dias lá em São Paulo E depois que eu voltei de São Paulo Eu fui treinar pro Drift, tá ligado? Que é final de semana agora E, mano, eu fui pra lá, fui pra cá, viajei, andei de carro E não vi mais o meu cavalo, mano Já faz uns três, quatro dias que eu não vejo ele Eu tô morrendo de saudade dele E eu acabei de ficar sabendo que ele chegou no Aras hoje Então, meu parceiro, hoje a gente vai andar de cavalo Até não querer mais E o legal de lá, mano, que tem, tipo, uma pista pra andar Aí, mano, tá pra andar com força, tá ligado? Bora! Chama papai E você não tá de cowboy hoje? Eu não tô, eu nem sabia Hoje, hoje Mano, hoje o povo tá num clima de ficar em casa Só eu tô num clima de cowboy ainda, tá ligado? Quer dizer que essa roupa eu não entendi nada pra hoje Ninguém entendeu nada Antes de lá que eu tenho que colocar minha roupa Vocês não vão me rasgar? O que tá acontecendo? Ô, aqui é o contrário Quem tá de cowboy vai rasgar a roupa? Não Quem tá de cowboy vai ser rasgado E quem tá de motocross, não Ah, entendi Hoje eu tô de clima motoqueiro Nego, de verdade O seu cavalo ficou pra onde? Ficou lá na fazenda ou ficou em algum Aras? Foi pra AGU Foi pra AGU? Aham O seu cavalo tá lá? Tá lá Eu tô indo lá também Dá uma voltinha nele Vou dar uma voltinha no seu cavalo, então Dá uma olhada, grava ele pra mim ver como ficou Tá bom, tá Eu vou, mano Os cavalos, eles não ficam na fazenda ainda, rapaziada Por quê? É, na fazenda não tem quem cuida ainda Eu quero muito que... Você também quer, né, Renan? Fazer um espacinho lá É Uma baia, tem alguém que cuida Porque se não o cavalo ficar no sol no tempo lá Vai ficar doente O cavalo vai estragar Tá ligado? Vai ficar no sol, na chuva, estraga Ele desbota, né? É, desbota Ferruja Mas o que a gente vai fazer? Na segunda temporada a gente vai fazer a baia E já uma pista pra gente poder andar Isso, fazer tudo certinho É, isso que eu quero E tipo, ó, meu cavalo Tava ontem, já trocou um sapato Ah, o meu também trocou É, então, porque aí você fica lá largado Não tem ninguém que faz isso Sim Rapaziada, a gente só voltou os cavalos pro Aras Não deixou na fazenda Porque realmente não tem ninguém que cuida lá na fazenda Nesse exato momento não tem, tipo Um cara pra cuidar de cavalo Tem quem cuida da casa em si Tem segurança e tudo mais Mas ninguém pra cuidar de cavalo Então a gente achou melhor Voltar o cavalo pro Aras Que é onde que cuida de cavalo E ali ele ser bem tratado, tá ligado? E eu tô morrendo de vontade de andar de cavalo, mano Tô morrendo de saudade, juro Salve quebrada E aí, pai? E aí? Tipo, o rosto de olhos Botos, e aquele cavalo manco seu? Cadê? O meu é do seu, o teu tá cheio de carrapato O meu já tá tudo limpo, meu parceiro Conseguiu já limpar o bicho? Oxi Cara, o cavalo do Léo é o cavalo mais feio que tá lá Ele não parece um cavalo Ele parece um camelo, viado Um grande, que é? Tala a sua boca, como tá o seu cavalo? O meu cavalo tá lá, tá O meu cavalo é independente Ah, ele tá lá, largado Ele tá largado lá Ele tá largado O teu é de apartamento Pega um sereno já, ai, não me toque O meu é do quê, filho? Ele vive sozinho Entendi Você acha que ele vai se curar assim, daqui a dia Se cura não, tá doente? Tá morrendo aquele cavalo Ah, sempre ser magro é doente Aquele cavalo tá morrendo Não, ser magro é doente Coloca, eu tô no shape O que que aconteceu? Hoje eu tô indo lá no ar, o meu cavalo E você vai comprar o seu cavalo ou não vai? Eu não sei queiro Ah, dane Eu tô esperando o Renato me dar um Nossa É, longe Mano, hoje eu tô indo lá no ar Mas meu amigo, muito legal Não, nós tamo junto O Coronado tá aí O Coronado, seu amigo O Coronado tá mais falido que eu Ficou a calça da Nath Hã? Não, peguei da sua irmã Aquela linda Vai, vai, vai Nath, não gostou não Ficou a cara dela Desculpa, Nath Nossa, Léo, foi feião Ah, foi mal, Nath, desculpa Quer andar de cavalo hoje, dar uma cavalgada? Você ficou numa mundinha nessa casa Ah, tá ligado, né, meu parceiro? Nath, eu tô treinando grotes Ô, louco, é a primeira coisa que eu tô reparado Dá uma voltinha, Léo, pra eu ver Ah, para Ah, ela tá passando a mão em mim aqui, ó Ô, quem quer ir pro ar, eles quer ir pro ar vocês Quer a Nath, dá uma cavalgadinha? Na verdade, eu nem quero que vocês, vai Só a Nath, você quer, Nath? Hoje não dá Hoje você não pode Hoje você é nossa Tem vídeo Opa! Vou explicar Tem vídeos no Elite pra gravar Tá ligado? Mas eu sou líder do Elite Você falou que o Léo tá com uma bundinha, tá bem Só falta rapar, porque é o xerê bebel Ô, Boto, olha só sua barba Isso que ele tá com seu boné, viu Isso que ele te ama Tá vendo, Boto? É por isso que ninguém gosta É o Rapunel, lembra? Rapunel Rapunel Tá querendo, vai Então vamos, então Ó, Rapunel, joga as tranças Fila da p*** Você para de rir, menino Ai, Boto, você é muito bom Ah, eu gosto tanto de você Fila da p*** Você vai ir? Olha, a gente tem que gravar um vídeo agora Mas assim que terminar Eu te mando mensagem, velho Tá bom, se você conseguir lá Porque eu não tô com a minha skin de boiadeira Não, você não tá Você tá skin playboy É, não tem como ir com essa roupinha Não, tem que boiadeira Mas aí quando eu terminar eu te aviso Tá bom então Vai ir te combinando Beijo Beijo, até já já Partiu então Tchau, Léo Tchau, Dani Ó, se tiver um Nossa, que gostoso isso aqui De quem é? É do Renan, é pavê Não é pra comer não É de quem? É de pavê Nossa, parece que tá um gostoso Ó, segura aí Ô, Zé, você entrou na dieta ontem, Zé Viado, mas esse bagulho tá muito bom Ó, p***, tô roubando o seu pavê Olha lá, p*** Que desgraçado, vagabou Olá, Nath, ó Juntam aqui, Nath Tô roubando o pavê Bom, gente, chegamos aqui no Aras Olha que coisa linda Mano, essa é a pista que a gente quer fazer Lá na nossa fazenda, tá ligado? Esse campão de areia aí Fica bem bonito pros cavalos poderem andar E a gente quer fazer uma pista reta Pra gente tirar os rachas de cavalo, irmão A gente pegou aqui a velar do Renato Porque, mano, juro pra vocês A minha Dodge Ram Tá a coisa mais linda do mundo Eu lavei ela inteira Depois desse atolamento que vocês estão vendo aí, ó Depois desse atolamento aí Ela ficou cheia de terra Aí eu mandei lavar Ela ficou nova de novo Como se eu tivesse saído da concessionária Falei, quer saber, mano? Eu não vou pegar meu carro limpinho pra vir pra cá, não Vou pegar o carro do Renato, que se foda Ó, o carro do Renato Mano, tava limpinho Chegar pertinho aqui, mano Já tá cheio de terra E eu não ia fazer isso com o meu carro O carro dele já tá sujo, tá ligado? Mano, cheguei aqui no Aras Cadê o menino? Spirit Nossa, devia ter trazido cenoura pra ele, hein, mano Tava acostumando ele tão gostosinho na cenourinha Mano, meu Deus do céu Quero ver onde tá o cavalo do Renato também Ai, tem que pegar os bagulhos do cavalo Tá lá no carro Deixa eu lá pegar Peguei as coisas do cavalo A cela, a manta, tudo Esse bagulho é pesado, hein, moço Deixa eu colocar aqui Peguei as trahas do cavalo Agora eu tenho que achar meu cavalo Tá lá embaixo o bicho lá É aquele dinossauro lá longe? É aquele dinossauro mesmo Spirit Aí Ó, levantou o ar, esse, viu? Levantou Nossa Lá longe Spirit Ele veio assim, ó Tipo, deu uma olhada, tá ligado? Eu vou lá buscar ele agora Ai, meu parceiro, bagulho tá longe, hein Eu não tô acostumado mais com o fazenda Eu tô acostumado com o carro agora, a revoada Fazenda era isso, né? Era isso Parece que o Nais desaprendeu como que é Eu aprendi já Rapidinho Só voltando pra fazenda de novo pra curtir mais Ó, peguei o cavalo lá embaixo Olha o tamanho desse cavalo, não tá lindo? Tô dando suplemento pra ele, rapaziada Dá uma engordadinha Pode ver que vocês nem conseguem mais virar a costela dele direito Tá engordando, bicho, filho Quero que o bagulho fique um monstrão, tá ligado? Mano, esse cavalo aqui é muito lindo É, meu bebezão Ai, que coisa mais linda Ai, que coisa linda Tava com saudade desse cavalo, rapaziada do céu Vocês não fazem ideia, mano Vou dar uma voltinha com ele agora E tô muito ansioso, mano Faz muito tempo que eu não ando de cavalo Lá na fazenda eu tava andando todo dia, mano Não é, Coronado? Todo dia você cavalgava lá Mano, eu acordava Selava o bicho E ficava andando de cavalo o dia inteiro Eu acho que eu fiquei uns 4, 5 dias sem andar de cavalo Já deu vontade, mano Já deu saudade já do menino Quero andar cada vez mais pra ficar melhor E chegar lá na fazenda A gente dá um coro Nos rachos que a gente vai fazer lá A gente vai andar naquela pista lá E aí, pau, meu bebe E aí, pau, meu bebe Í 就ma, papai Pensa tudo, mano Tô aqui já com meu cavalão E o bicho quer andar, mano Fazendo drift, bagulho louco Seguinte rapaziada, agora Eu vou matar a saudade Do meu cavalo Já montei uma pista pra ele, tá ligado? Vem cá, ó A gente tem aqueles três tambores ali, tá ligado? Só que eu não vou fazer a prova de três tambores não Eu só vou dar uma vortinha aqui Entre os tambores O que eu quero fazer, ó Passar entre esse tambor aqui Passar naquele tambor ali Vortar, tá ligado? E lá naquele último ali, ó Aí o camarão vai correndo, ó Fregou, freou Fregou pra cá Só que com uma mão é muito ruim Então eu tenho que usar as duas Deixa eu soltar a câmera aqui Coronado, chegava pra mim Quero fazer aquele bagulho do tambor ali, ó Chama Vem Papinha, como bagulho galopo Toma Os boiadeiro Digo que sonho, boiadeiro Papinha, o bagulho é um dinossauro correndo Acelera, Zé, acelera Chuta a embreagem Quero pegar o jeito com ele, tá ligado? Aham Quero dirigir o bicho bem Seguinte, rapaziada Vou pegar a GoPro pra vocês verem O quanto difícil é fazer esse bagulho, tá ligado? Então bora lá, rapaziada Coloquei a GoPro aqui Agora vocês vão ver Como que o bagulho é, ó Seguinte Vai pra lá Bora Vai Vai Aí vira aqui Bora, bora, bora Vai, vai, vai Freia Vira aqui Vai, vai, vai Vai, para não Para não Vai, vai, vai Vai Tipo assim Eu quero ser mais ágil que o cavalo, tá ligado? Eu e ele tem que ser um só, mano Isso Vira aqui, ó Boa, boa, boa Vai, vai, vai Ô, meu filho, canso Mas doida galopadinha Que escapa corrente O que tá acontecendo? Boa Boa, espírit, bora Boa, espírit Vamos, vamos, vamo, fi Pra cá agora Pra cá Vamos ver se tá vago então É papai O cavalo E eu tô cansado irmão Mas ó Tá até suando um pouquinho Vou deixar ele descansando E vou pegar o cavalo do Renan Deixei o cavalo do Renan Pra dar uma voltinha nele pra ver se ele é rápido Aí ó Vou tirar meu cavalo aqui rapaziada Bom rapaziada, eu peguei aqui o cavalo do Renan Agora, mano, olha que cavalo lindo Juro Ele é um pouquinho mais baixo do que o meu Mas ele é muito, muito lindo Acho que o meu e do Renan É o cavalo mais bonito que ele viu Vamos ver se ele vai dominar Esse aqui corre Rapaz, quero só ver ele moendo Não, peraí Eu vou testar ele primeiro Senão eu vou cair do cavalo Meu Deus do céu Meu Deus do céu Esse cavalinho do Renan, mano Ele é pequenininho Mas ele é potente Pra cá Tá porra, viado Tá porra, viado Nossa, eu vou ganho muito alto Meu Deus, eu vou me atropelar aqui, Zé Ai, viado Que cavalo Renan do céu Viado, ele deu uma estilingada comigo Meu Deus Tá calipado, tá calipado Tá, peraí Peraí, meu filho Mano, esse cavalo aqui O meu é mais O meu é mais macio, tá ligado Esse aqui já é mais porra louca Tá porra, viado Vou cair Pera, pera, vixi Freia, freia, freia Meu Deus do céu, meu filho Mano do céu Tem que pegar o jeito de andar o cavalo do Renan, hein É completamente diferente do meu Esse aqui, ó Eita porra Quase que eu caio Renan do céu Você tem uma Fórmula 1 na sua mão, irmão Tá, pico Viado do céu Tô apanhando pro cavalo do Renan Viado, tô com a caindo É muito rápido Que isso, mano Que isso Mano do céu Minha perna fica assim, ó Mano do céu Bebê do céu Rapidinho você, hein, Zé Peraí, mano Não tô acreditando Eu pensei que meu cavalo fosse muito rápido Tipo, o galope do meu, ele é mais gostoso, tá ligado O meu é um manga larga Na hora que anda, você não sente muito Ele, mano, parece que você tá no sofá, assim, andando Agora o cavalo do Renan, mano É um print horse, tá ligado Ele é um cavalo Ele é um cavalo misturado com quart de milha Tá ligado Então ele é um cavalo muito forte, mano Ele, tipo, dispara, tá ligado Muito rápido Tá, cara Chama Um pouco já sai louco Ele não dá Não sai nem devagarinho Sai moendo É aspirado Cavalo aspirado Não tem que ser o tubo Peraí, cavalo Mano, esse cavalo é muito doido De boinha, de boinha, de boinha Isso Vamos pegar o grito com ele primeiro Aí, ó Boa Boa Isso Rapaz, esse bagulho chega a andar de lado Igual moto, tombando pro lado Isso, tão rápido Ih, tá muito rápido Tá, pica Nossa Nossa, zeca Medo Olha o seu cavalo vazando Olha o seu cavalo indo embora Ah, o cavalo caiu Ah Fiatão, mãe Meu cavalo vazou Vazou Foi embora Mano, o cavalo do Renan é muito bom Juro Depois que eu peguei o galope dele Você viu o que foi? Aham É que eu tô acostumado com o meu O meu é mais demorado, assim, ó O meu na hora que você vai cavulgar Lá ele Ele vai, tipo, mais suave Tá bom, filho? Tá bom, filho? Tá bom Tá bom Chama Mano, tá muito rápido Muito rápido Que isso? Ih, que isso? Tá andando de lado Igual moto Ai, cachorro Tá doido, cachorro Quer morrer? Mano do céu Esse cavalo é muito bom Ele sai ruim na marcha lenta, ó Olha como eu fico Fica pulando muito, né? É Mas pra correr, irmão Mano, ele corre muito, muito, muito Mano, muito, você viu? De fora parece que você tá 200 por ano Mas de dentro parece que eu tô 250 Dá pra ver o cavalo fazendo força pra correr, sabe? Dando o máximo Meu amigo O cavalo do Renan é monstro, pai De verdade mesmo Não tinha andado ainda No cavalo do Renan desse jeito Mano O bagulho é bravo Rapaziada Esse vídeo aqui era mais pra eu andar no meu cavalo do que do Renan, né? Mas vocês viram no meu cavalo Me abandonou esse aqui do garçal Vamos embora Tá embaixo Ele ficou, mano, quatro dias sem andar comigo Quatro dias E ele já, tipo Já não ligou mais pra mim, tá ligado? Ele já Deu duas voltinhas aqui Já quis ir embora Aí eu peguei o cavalo do Renan pra dar uma voltinha Ele abriu a porteira ali e vazou embora Acho que eu vou ligar pro Renan Falar Renan O seu cavalo, irmão Eu acho que o Renan nunca correu assim com o cavalo dele, né? Eu acho que o Renan nunca correu com o cavalo dele desse jeito Mano, e eu gosto de cavalo que corre, tá ligado? Tipo, gosto muito Eu tô querendo comprar, rapaziada Outro cavalo pra mim, mano Um corde milha Só pra tirar a racha Mano, só pra tirar a racha Porque, mano É muito massa, tá ligado? O meu cavalo É bom, sabe pra quê? Pra fazer cavalgada Tipo, de boinha assim, ó Tipo, andando Tipo, de longa distância, né? Isso Só que devagar Porque o Renan, na hora que ele foi fazer cavalgada com o dele Ele foi assim, ó Tipo, pulando tudo Tipo, é ruim ficar em cima do cavalo Só que na hora de correr, velho Esse cavalo aqui é muito bom Dá mais uma andadinha Então, bora lá, rapaziadinha Vamos dar mais uma portinha pra lá do Renan Tá porra Eita, porra Calma, 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 calma Calma, 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 calma Ah, porra, viado Que cavalo, rap Freio, 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 freio Freio, 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 freio Ai Nossa Viado do céu Chega Viado Que cavalo Não, não, não Viado Viado Sega Guarda, 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 guarda Você tá doido Cavalo do céu Bebê do céu Viado, ele é muito rápido Peraí, eu vou tirar do céu Peraí, deixa eu tirar ele daqui Peraí, deixa eu tirar ele daqui Peraí, deixa eu tirar ele daqui Peraí, deixa eu tirar o cabreço ali pra mim Pra me prender ele Cavalo do céu Você é muito forte Peraí que você tá preso ainda, filho Viado, você não tá ligado o que você fez, não Viado, você quase morreu Eu achei que você ia pra fita Que eu ia pra fita Que o cavalo ia pra fita Você é muito rápido, mano Que que é Mano, eu comecei a ir Ele pega a velocidade Irmão Que cavalo maluco Deixa eu ver Mano do céu Olha o bagulho vindo em direção à câmera Olha isso Deixa eu ver Olha o cavalo vindo Com a velocidade que dá Ele veio vindo em mim, ó Veio vindo em mim Olha isso, nem mim, viado, reto Reto, reto, reto Vieram com as coisas que eu... Você quase bateu no açúcar Bateu, né, na verdade Não, não freiei antes Não chegou a pegar Mas, mano Ele é muito rápido Muito Tipo, muito rápido Tá ligado Quero ver Eu guia a pata do bicho Eu guia Agil, do céu Você chegou só agora, Agil? Mano, Agil chegou só agora Será que o Agil jogou nesse cavalo desse jeito? Ô, Agil, seguinte Desafio pra você, Agil Te dou um desafio aqui Dá uma voltinha com esse cavalo Ô, quase caí Eu já andei, né Mas já pegou top speed nele mesmo? Já acelerou? Já acelerei tudo Não, não, não tudo ainda Porque eu acho que ele tinha um pouquinho Ele tava na curva, né Passou reto a curva Se fosse moto isso aqui, irmão Viada de cachorro Esse cavalo é muito rápido, mano Eu vou contar pro Renan Que ele tem, tipo assim Uma Ferrari na mão, tá ligado? Acho que o Renan tinha Comprar um velocímetro pra ele Tinha, mano Só pra ver quanto que dá Porque, mano Deve dar uns 100 por hora Eu acho que o Renan É teu cavalo mais rápido da fazenda Porque, mano, é muito rápido Esse cavalo aqui Olha o tiro aí, Agil Eu tô em choque ainda Eu quase caí, Agil Você quer ver o vídeo? Eu tô cagado de medo, velho Juro? Você gravou no meu celular? Nossa, mano E era pra ser uma volta mó bonita, né Você gravou uma que eu andei bem? Gravei, gravei Ah, ufa Nossa, mano Que medo Olha os cavalos lá no normal Como que é, ó Com criança em cima, ó Sossegadinho Eu não soltei não Eu tava aqui Mas na hora que ele fez a curva E a roseta? Foi por isso que ele correu Passagem espora ainda É, na hora que eu cutuquei o bicho Ele... É, você montar em cima de mim A carcela em mim Eu saí moendo É, não vai muito Rapaziada, vamos pra casa Matei a saudade do meu cavalo E eu queria andar muito no cavalo do Renan Então, já consegui andar Teve quase um acidente aqui hoje E é isso, mano Vou contar pro Renan Mostra esse vídeo pro Renan Vou mostrar o Renan pra ele Mano, de verdade mesmo O Renan tá com uma Ferrari nas mãos, irmão Acho que o Renan nunca correu tanto Igual eu corri hoje Eu vou pegar escondido de novo Esse cavalo do Renan E eu vou ficar treinando com ele E é muito bom, mano Muito bom O próximo vídeo vai ser Pegando o cavalo do Renan escondido Se liga Porque hoje ele sabia que ia pegar, né Mas agora, irmão Vou pegar só pra andar o dia inteiro Se você passar com esse cavalo no radar Toma a multa Toma, velho Eu te juro Bom, cheguei aqui em casa E aí, Renanzinho, bom? Boa tarde Belezeira Bom, boa noite Eu vi Assassino, né, ele Por quê? Bem assassino, né Meu? O seu? Por quê? Era pra ser só uma voltinha no meu cavalo Tentei dar uma voltinha com o seu Viado Quero te mostrar uma coisa Eu vou falar Ai, meu Jesus Mano Que o gente ia a minha Achou o meu cavalo Como assim, achou? Achou Tem um manga larga perto da fazenda Ô, manga larga não Eu não queria manga larga Guarda de milha Um guarda de milha Eu não queria manga larga O manga larga, ele tem que... Tu achas não é, pai? E ele sofre muito pra andar no pasto É ou não é, pai? Tem regulação, né Regulação não anda, certo? É pra passear, né? Ele é pra passear, mas não... É igual o meu É só pra passear O meu, ele gosta tanto de passear Que ele me deixou sozinho Eu disse que ia embora E ele achou E ele achou um 25 mil, pai Se você quer um cavalo bom Um negócio animal top Uma mula Ah, que mundo, caralho Você vê que o meu cavalo? Viado, você não explorou o meu cavalinho não, né? Não É pior que o meu carro, meu cavalo Pra mim, assim, o sentimento Coronado, vem cá Vou mostrar pra ele Não cai, velho Não cai Viado, você não encandou Você nunca andou É que eu não vou andar com ele no pau Não é no pau Ele andou sozinho É progressivo nele Você não usa a cela? Você andou no pau? Eu tava, mano, eu juro Eu tava de boa Eu tava de boa Calma Eu tava de boa Eu quase morri Você é um amigo Eu, seu amigo Ele é bom, o cavalo é bom Muito bom Eu que não sou Não, não tô machucado Olha, relaxa Seu cavalo tá machucado É sério Eu vou pegar meu... É, fora, você sentou fora dele Tá tudo cheio de furinho lá Juro Ó, eu peguei seu cavalo pra dar uma bortinha Aí... Vê que esse aqui é fininho, né? Não é, esse aqui não machuca Esse aqui é só pra encostar Aí eu, tipo, coizei ele Aí foi Tu, 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 tu Mãe, uns 10 minutinhos, nem isso, né? Só, uns 10 minutos, é? É, só isso Nossa, o Léo, ele quase me matou, cara Calma, deixa eu explicar Andei, foi de boa Andei, foi de boa Ele fez uma curvona, né? Viado Ele fez Eu, brau, brau, brau Ele fez assim Viado O meu corpo foi pra fora do cavalo, irmão E aí? Mas ele é reto, ele fez isso? Só que aí, na minha frente, tinha um pau O cavalo, ainda bem que era duas pessoas controlando Eu e o cavalo Mas você não faz curva, tinha ido reto no pau Não, viado, ele quase bateu Só que ele dizia Viado, esse cavalo é muito inteligente, viado Olha isso aqui, Renan, juro Mano, ele ia arregaçar no pau Oh, se liga Que isso, meu Deus Meu Deus, meu Deus Meu Deus, você controla o cavalo, Liano Eu tava descontrolado Pô, você nem pôr galaga, não, vi Tava muito rápido Viado, o seu cavalo Eu tava descontrolado dentro do seu cavalo, mano Eu não sei o que tá com o cavalo Eu até agora não acelerei a velocidade dele Viado, é muito rápido É que você não vira em cima, tá com o próprio jeito que o bagulho Cuidado Não, muito rápido, não é, muito rápido Onde que ele tá, aliado, ele faz tambor, Liano Meu Deus E aqui tinha um pau, ó Ele foi reto e virou Ah, tá nesse, nesse Volta mais, ó, a pontinha do pau, aqui, ó Só a cabecinha Viu, tá na cama em cima? Olha a minha câmera ali, ó, tira isso aqui Ah, a câmera tava em cima do pau Olha o que ele passou, viado Qual é que ele matou nós? Passou, mano, lambendo o pau Passou de fim Aí pega e bate o pescoço, morre E o cavalo desse nunca vai mais, Renan Não tem como me dar um dedo de novo Viado, isso aí foi, tipo assim Ele salvou a gente Seu cavalo dele, viado Se fosse eu, ia bater no pau, já Ele dizia no pau Mano, você passa, ó, ó, eu caiu Ele ficou fixo, Renan O negócio, depois ele dizia Ih, você viu que ele dizia Nossa, bicho, é bonito, né, mano Tipo, não fui eu que dizia Foi ele sozinho Ah, o Gio tá fazendo uns negócios lá, de novo Tá Ah, você não tava, né Ah, tá fazendo uns negócios novos Aí você foi lá É, eu tava lendo Nossa, tava gradeadinho Tava bonito É, tem que tomar cuidado Ah, um cavalo, dedos olhidos Nossa, Léo, você sempre machuca os cavalo Imagina, enfia o pau aqui, pronto Eu morro Mano, acho bem difícil Se é o que acontece Esse negócio desse comigo Deixa ele corrigir, não é bonito, hein Bonito demais Viado, eu não entendo que ele tava correndo Viado, eu tava sentindo o cavalo Ele é bom, ele é bom, mano Ui, eu tô com medo Passou no mesmo pau, hein, Zé Aí, pra caralho O meu quarto de milho, ele é bruto, mano É explosivo Ele não para, assim, mano Ele pega muita velocidade O seu é mais, assim, ó Mas é mais bobão, né, o seu, né O meu cavalo não deixou Hoje fiquei triste Por isso que o Anacão Quarto de milho, o Panty Horse Renato, olha isso aqui, viado Você nunca pegou o cavalo do cavalo dele? Isso aí, quente? Acho que não Viado, Céu No redondo ainda Se ele escorrega, meu Deus Viado, cê é louco Nossa Você tá no pau Tá no pau Olha o meu corpo Do jeito que ele faz Viado, meu corpo Também que cê treinou, mano Viado, meu corpo Ó, meu corpo indo pra lá, ó Tipo, do lado ele limpa assim, viado O seu corpo flutua em cima do cavalo Eu quase caí Só que isso aí Curva Depois de uma reta Sempre tem, né Sempre tem Depois de uma reta vem uma curva Rapaz Ele é forte, ele é muito esperto, mano Ele é rápido Muito, muito Ele, tipo assim Igual aquele dia no campo lá Que ele queria jogar, tipo Devagarzinho Quase caiu Mano, eu tava vendo o cavalo do Renan lá Tal Ele só fez uma curva assim, viado Veio, ó Igual a gente esquia quando gruda na água Isso E você não tá esperando Isso É, rapaziada Nossa Meu Deus do céu Mano, o meu cavalo tem nada a ver com o seu O meu cavalo macio Gostou de andar Ligar lopas Cê nem sente Parece que cê tá andando as nuvens Igual do Renan Vai pra lá e pra cá, meu amigo Ó E eu vou fazer um vídeo o seguinte Quero testar qual o cavalo mais rápido da fazenda Cê acha que o seu cavalo é o mais rápido Cê já levou um couro aquele dia assim sem racha Eu vou colocar um velocímetro no cavalo Nada Eu vou colocar um velocímetro, sabe no celular? No GPS No GPS Em cima do cavalo pegar aquela retona E vou dar no pau Vou ir no pau Vou ir no pau Deixa o meu vodeio, meu Aí cê coloca o GPS Isso Eu quero ver o cavalo que é mais rápido Não precisa dar o meu maior Mas eu quero testar o seu cavalo Eu gosto Não precisa não Eu vou, eu vou Eu quero Eu gosto do seu cavalo Pra que isso? Cê não vai ter curva Olha aí o senhor vai ficar com ciúme Não, não tá na aula não Não, não, não Não é, depois dessa aí Vixe, tem ciúme do cavalo dele Olha aí O cavalo é lindo demais Pessoal, você tem um amor pelo cavalo Agora o carro, beleza É um bem material Agora que lá é um bem vivo Um bem vivo Nossa, muito saudade dele, né? Que eu tô Ô, quando cê comprar o seu Pente horse Ou cê pegar o Quarde milha Quarde milha É que o Pente horse É um quarde milha, né? Quarde milha Pente horse Um coisa também, tá? Não sei então Eu acho que o Pente horse É um quarde milha melhorado Me falaram, não sei É um quarde milha pintado O pior cavalo é o crioulo Mas isso é muito comum Aqui na nossa região O crioulo O sul, pro sul tem mais, né? Eu vejo os vídeos do pessoal do sul Mas o Rio Grande do Sul, é Mas não acha tão fácil E pra trazer um cavalo lá Do seu irmão Vou gastar, hein? E outro Trazer um cavalo de lá Coitado do bicho O cavalo é cinco mil Eu acho assim De quem anda melhor na casa Hoje de cavalo Até agora O Léo está em primeiro O Léo anda bem Acho que eu estou ali em segundo Se eu em primeiro Fiz isso hoje Eu cairia, eu acho O Renan em terceiro Ele só tem três cavalo, né? E do boa não conta O Coronado andava bem Até ele parar de... O Coronado, eu achei que ele ia ter um cavalo também na fazenda Não teve? Ninguém teve cavalo Ele foi o primeiro que trouxe um cavalo E não sei o que Começou a fazer isso de cowboy É, começou a fazer prova de laço É que veio o aluguel da fazenda Eu falei, ah não, não vai dar pra comprar cavalo não É isso, amizade Se você gostou desse vídeo, Zão, mano Deixa muito like Se você quer que eu coloque um velocímetro nos cavalos Pra ver qual que é o mais rápido Deixa muito like É nóis, olha, eu vou lhe Fui E aí